Tanto tempo longe de você Já não adianto a voz Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo E saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você Então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu Puder me encontrar Eu quero contar Por quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Eu te amo